... ... ... O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Essa não é? O que é isso, seu amaçoai por mim? Tá? Você?! Não, não, não... Se você morrer, você não ganha? Você não ganha a gente? Mas você não ganha você? Você não ganha? Eu não ganho! Eu não ganho! Você não ganhou o que você quis me ganhar, ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. ... ... ... ... ... É isso aí, é isso aí. o 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